Gente, o tema que eu dei para essa conversa que eu quero ter com vocês aqui essa noite é até que nada mais importe. Eu não sei se você já leu alguma vez essa carta de Paulo aos filipenses, mas havia uma relação muito próxima de Paulo com essa igreja, porque Paulo tinha sido responsável pelo nascimento dessa igreja. Uma vez ele passou por ali pregando o Evangelho e uma mulher que vendia tecido de púrpura chamada Lídia e se converteu, depois Paulo acabou expulsando o demônio, por causa disso ele foi preso, o carcereiro que ficou responsável por Paulo acabou se convertendo também e dessas duas casas acabou surgindo uma igreja. Então, nós não estamos lendo uma carta de uma igreja que Paulo não conhece ou nunca esteve ali, como acontece em Romanos. Nós estamos lendo uma carta de um povo e de uma igreja que Paulo conhece porque ele foi o responsável pelo surgimento dessa igreja. Então, é bem possível que nessas palavras que nós acabamos de ler, ainda que a intenção de Paulo seja denunciar um ensino errado que estava entrando naquela igreja, é possível que as pessoas conseguissem enxergar o coração de Paulo por trás daquelas palavras. Afinal de contas, elas não conheciam apenas o que ele escrevia, mas conheciam quem ele era. É possível perceber por trás do que Paulo está denunciando, um amor, um carinho, um apreço que Paulo possui pela pessoa de Jesus. Enquanto Paulo vai repudiando aqui essa justiça baseada nos méritos humanos, Paulo diz que ele ama Jesus de uma forma tão profunda. a pessoa de Cristo teve um impacto tão profundo sobre a sua história, que Paulo diz, eu tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. eu amo tanto Jesus, eu tenho um apreço tão grande pela pessoa dele, que não importa aquilo que possa ser acrescentado à minha vida de uma forma externa ou até mesmo inteira, não tem algum prestígio que eu possa receber da religião ou de alguma pessoa que possa ser comparado para mim a quem Jesus é. Jesus se tornou tão importante na minha história, diz Paulo, e na minha narrativa, que tudo ficou em segundo plano. Na verdade, tudo perdeu o seu valor a partir do momento que eu conheci a Cristo e aprendi a viver a partir dessa experiência com Ele. Gente, preste atenção, é muito significativo o que Paulo está falando aqui, porque a gente precisa lembrar que a vida de Paulo foi uma vida religiosa, Paulo diz que ele foi fariseu e dentro da tradição do povo de Israel, para alguém se tornar um fariseu, isso começava nos primeiros anos de vida, para que Paulo pudesse levar esse título sobre ele de ser um mestre para a sua nação, com nove anos de idade ele precisou decorar os cinco primeiros livros da Bíblia, com treze anos todo o Antigo Testamento. E aí com treze anos ele foi levado para Jerusalém, para ser experimentado pelos principais pensadores da sua religião, da tradição judaica, para ver se ele ganhava um lugar de prestígio perto de um desses mestres, para se tornar parecido com eles. E no tempo de Paulo tinham duas escolas que eram muito conhecidas, a de um rabino chamado Rileu e a de um outro rabino chamado Chamayim. Esse Rileu treinou um cara chamado Gamaliel, que foi o cara que treinou o apóstolo Paulo. Então Paulo não foi treinado para ser qualquer mestre dentro da tradição do seu povo, ele foi treinado para ser uma assumidade, ele foi treinado para ser alguém de destaque. E de fato foi essa posição que ele acabou recebendo, ganhando essa proeminência. Só que Paulo diz que diante do encontro que ele teve com Jesus Cristo, toda essa história e narrativa perdeu sentido. Você deve se lembrar que Paulo se encontrou com Jesus em Atos capítulo 9, quando ele estava indo para Damasco, que era a capital da Síria, para prender e torturar cristãos. Mas no meio do caminho a Bíblia diz que uma luz brilhou e ele caiu de joelhos ali, ouvindo uma voz que dizia para ele, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E o texto diz que ele voltou os seus olhos para tentar enxergar quem é que estava falando com ele e impossibilitado de ver por causa da luz. Ele faz uma pergunta. Quem és tu, Senhor? Quem é você que está falando comigo? E ele ouve talvez a resposta que ele nunca imaginaria ouvir. Ele ouve Jesus dizer para ele, eu sou Jesus a quem tu persegue. Gente, preste atenção. A maioria dos estudiosos da Bíblia acredita que esse encontro de Saulo com Jesus tenha durado no máximo cinco minutos. Mas você consegue perceber que foram cinco minutos, que foram suficientes para Paulo repartir, repensar totalmente a sua história. Foram cinco minutos que levou esse homem a repensar toda a sua trajetória de vida. E agora ele olha para si, olha para a sua história e ele diz, cara, nada disso tem valor. Não existe nada que possam acrescentar a mim, interno ou externamente, que possa ter algum valor comparado a Jesus. Ele é tudo para mim. Ele é a razão da minha vida. Eu adquiri nele sentido, propósito, valor. Eu adquiri nele tudo o que eu preciso. Aliás, irmãos, Paulo não vai dizer apenas que ele despreza a sua narrativa religiosa. Ele vai dizer que perto de Jesus, ele despreza até mesmo a sua própria vida. Paulo diz, o meu anseio agora é me conformar a Ele. O meu anseio agora é me tornar semelhante a Ele. Sabe o que eu quero, Paulo diria? O que eu quero é participar dos seus sofrimentos. O que eu quero é estar com Ele na sua morte. Eu quero me identificar com Ele na sua morte, para que de alguma forma eu possa me encontrar nele na ressurreição. Só que, irmãos, a gente que tem familiaridade com a narrativa de Cristo, a gente sabe que esses são exatamente os marcos históricos que contam a história de Jesus. Se eu fosse apresentar a narrativa de Jesus para você, a história de Jesus, eu apresentaria de uma forma muito simples. Quem é Jesus? Jesus é aquele que sofreu, aquele que morreu e ressuscitou. Só que o Paulo diz agora, olha, eu nem quero ter história própria. Eu não quero ter uma narrativa. Eu não quero que as pessoas digam, não, Paulo, Paulo eu sei quem é. O Paulo era o fariseu. O Paulo é o cara que foi circuncidado no oitavo dia. Não, o Paulo diz, se algum dia alguém for contar a minha história, a minha expectativa, é que essa pessoa, no dia que for contar a minha história, conte assim, Eu conheço Paulo, sabe quem é o Paulo? Paulo foi aquele que sofreu com Cristo. Sabe quem é o Paulo? Paulo é aquele que morreu com Cristo. Para que Cristo, naquele glorioso dia, possa ressuscitá-lo dentre os mortos. Essa é a expectativa de Paulo. E é claro, gente, que nem sempre foi assim. Houve um tempo que essa dedicação e essa paixão era toda convertida à sua religião. Mas isso mudou o dia que Paulo teve o encontro com Jesus. E eu gosto de pensar, gente, preste atenção, eu gosto de pensar que no dia que Paulo teve o encontro com Cristo, ele aprendeu algo tão importante que nesse mês, especialmente, a gente se lembra do que Paulo aprendeu, porque os reformadores trouxeram de volta essa doutrina para dentro da igreja. Paulo aprendeu que um homem não é aceito por Deus, pelos seus méritos, pelos seus atos, pelo seu esforço. Um homem é aceito por Deus pelos méritos de Cristo. É graça e fé. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. E aí, irmãos, o dia que Paulo aprendeu isso, ele falou, cara, eu não preciso de mais nada, porque tudo o que eu preciso está, de fato, em Jesus. Eu não preciso de mais nada. Tudo o que eu preciso está nele. E é por isso que ele diz, eu quero me dedicar. a ele intensamente. Eu quero me dar a ele intensamente. Aí a gente poderia perguntar assim para Paulo, Paulo, mas por que você quer se dedicar tanto a Jesus? Que interesse é esse, né? Tão desesperado pela vida, pela narrativa, pela história de Jesus? Você está tentando, Paulo, ter alguma coisa de Jesus? Você está tentando adquirir alguma bênção? Essa dedicação sua é para que, de alguma forma, Deus possa recompensá-lo algum dia? E Paulo diria, não, eu estou me dedicando a ele porque eu o amo intensamente. Eu estou me dando a ele porque eu o amo tanto que eu não anseio por outra história, eu não anseio por outra vida, senão pela vida de Jesus. Eu não anseio por outra narrativa, eu não anseio por outros marcos na minha vida, senão os marcos que eu possa encontrar em Jesus. É isso que Paulo diria, é esse o sentimento que a gente consegue enxergar por trás desse homem zeloso, dizendo para as pessoas, cara, não se volta para esse ensinamento aí não, isso aí não tem nada a ver, volte-se para Jesus. E, lendo esse texto e pensando nisso, gente, é inevitável, é inevitável, não pensar, será que Jesus pode encontrar esse mesmo amor em mim e em você? Lendo esse texto e pensando na paixão de Paulo, é inevitável eu não pensar, cara, será que a gente tem essa mesma paixão por Jesus? Será que a gente poderia dizer como Paulo, cara, eu quero perder tudo, se eu puder ter um pouco mais de Jesus. Sabe, eu estou disposto a abandonar qualquer coisa que alguém possa me acrescentar externamente ou internamente, ou até mesmo qualquer narrativa de vida que possa parecer de grande prestígio para as pessoas, só para ter um pouquinho mais de Jesus. Gente, será que Deus pode encontrar essa paixão e esse amor dentro de cada um de nós aqui? Eu estou dizendo isso para você porque há alguns meses atrás o Espírito Santo começou a me confrontar nesse sentido. O Espírito Santo começou a falar muito comigo sobre o meu coração, sobre a minha paixão por Jesus. e eu lembro que acompanhado dessas conversas e esses diálogos que Deus começou a ter comigo, Deus começou a ter comigo pelo seu Espírito, eu estava fazendo a leitura de um livro, e eu indico a leitura desse livro para você, se você quiser, vale muito a pena ler, chama-se Deuses Falsos. O escritor é Tim Keller. E basicamente, o Tim Keller fala nesse livro sobre os ídolos modernos, a forma como realidades do nosso tempo e do nosso mundo podem acabar ocupando o lugar de Deus no nosso coração. E eu lembro que eu fui lendo aquele livro, eu fui lendo aquele livro, cara, e Deus foi quebrando o meu coração e o Espírito Santo falando comigo, e eu lembro que quando eu terminei a leitura do último capítulo, eu estava tão quebrado pelas palavras do Espírito, tão quebrado pelas palavras do livro, que eu joguei literalmente o livro no chão e eu caí de joelhos no chão da minha sala, chorando, e dizendo para Deus, Deus me perdoa, Deus me perdoa porque eu não te amo desse jeito, Deus me perdoa porque existem tantas coisas que estão dividindo o seu espaço no meu coração, tantas coisas que eu tenho colocado na sua frente, no seu lugar, na minha vida. E eu lembro que enquanto eu estava ali em lágrimas, chorando diante de Deus, eu ouvi o Espírito Santo falando comigo, Vinícius, pega o seu telefone. Na hora eu repreendi, achei que era o diabo, porque você está orando, manda pegar o telefone, só pode ser satanás. Se mandar abrir no Instagram, aí que é o capeta mesmo. Mas aquela voz persistiu, pega o seu telefone, pega o seu telefone. Eu peguei meu telefone. E aí o Espírito Santo falou comigo, abre no Spotify. E eu abri, Ele falou comigo, vai lá nos Arrais. Alguém aqui conhece os Arrais? Ele falou assim, clica na música Oração. Aí a letra da música fala assim, para quem não conhece, em oração, eu trilho o caminho que Jesus abriu, aonde sua graça flui como um rio, santo, 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 santo. E pela fé é o caminho até avistar o autor da minha fé, e o que eu anseio oferecer para honrar quem Ele é. A música diz, e ao partir me vi, eu sou indigno, mas a tua voz me diz, não vá meu filho. O refrão da música fala, torne o meu sofrimento em testemunho, me esvazie de mim e desse mundo, e que o meu nome morra com o meu corpo, e que o de Cristo prevaleça em tudo. A segunda parte da música diz, que eu receba aquilo que preciso e nem um pouco mais. Me dê os bens que de imediato eu possa abandonar. E eu ouvi o Espírito Santo dizendo para mim, Vinícius, eu quero que você faça essa oração. Eu quero ouvir essas palavras de você nessa noite. E de joelhos, irmão. Com lágrimas nos olhos e envergonhado, eu disse para Deus, Deus, eu não posso. Deus, eu não posso fazer essa oração essa noite, porque essa não é a verdade do meu coração. eu disse para Deus naquela noite, eu disse, Deus, me perdoa, porque o meu coração deveria ser somente do Senhor, mas essa não é a verdade. tem hora que eu amo mais a minha família do que o Senhor, tem hora que eu amo mais os meus bens do que o Senhor, eu amo o meu conforto mais do que o Senhor, eu amo às vezes o meu ministério mais do que o Senhor. eu disse para Deus, Deus, mas eu peço para o Senhor nessa noite, me ajuda. Sabe, Deus, me ajuda porque eu quero chegar um dia e poder dizer, como Paulo disse, eu tenho por perda tudo, porque eu amo o Senhor mais do que todas as coisas. Sabe, gente, quando a gente admira alguém, quando a gente ama alguém, e a gente se dedica para essa pessoa, o nosso maior anseio é se tornar parecido com ela. É por isso que a gente vê esses meninos que têm um prestígio no coração deles muito grande por um jogador ou alguém que alcançou uma posição que a sociedade considera assim louvável, às vezes até mesmo acabar se assemelhando em algum sentido no aspecto físico a essas pessoas. Por quê? Porque aquilo que a gente admira e ama, a gente copia. Agora, sabe o que eu acho interessante? É que a gente admira e copia tantas coisas, mas às vezes a gente não consegue admirar e copiar Jesus. Porque às vezes, irmãos, Jesus deixou de ser a razão da nossa vida para passar a ser só um meio de a gente ter o que a gente quer. Às vezes, Jesus deixou de ser o foco, deixou de ser o alvo para se tornar apenas um meio de a gente conseguir as coisas que a gente tanto deseja. Eu acho que foi isso que Jesus quis combater lá no Evangelho de João, no capítulo 6, quando depois de ter feito a primeira multiplicação dos pães, a Bíblia diz que Ele tomou os seus discípulos, cruzou o mar, e quando a multidão percebeu que Jesus não estava mais ali, a Bíblia diz que todo mundo pegou suas posses e foi atrás de Jesus. E quando eles chegaram onde Ele estava, a Bíblia diz que a multidão se aproximou dEle, dizendo, Senhor, como é bom estar aqui na Tua presença. A gente não percebeu que o Senhor tinha mudado de lugar, mas quando a gente percebeu a sua ausência, a gente veio atrás do Senhor. E aí Jesus olhou para aquela multidão e disse, não, vocês não vieram aqui por minha causa. Vocês vieram aqui porque vocês estão com fome, vocês querem pão. Mas eu queria dizer algo para vocês, hoje a padaria do céu está fechada, o padeiro sedercial não vai trabalhar, não tem pão para ninguém. Aí a multidão, percebendo que os interesses dela estavam em conflitos com as palavras de Jesus, viraram para Jesus e disseram, olha Jesus, você não quer que a gente te segue? Você não quer que a gente seja seus discípulos? Então Jesus, para a gente ser seu discípulo, você tem que pensar no que Moisés fez. Para o povo seguir o Moisés no deserto, para as pessoas seguirem Moisés durante o tempo do deserto, o Moisés não deu pão para elas? Enquanto Moisés dava pão, as pessoas seguiam ele. Então se o Senhor continuar dando pão para a gente, nós vamos continuar seguindo o Senhor. Aí Jesus falou assim, primeiro que não foi Moisés quem deu pão, quem deu pão foi o meu pai que está no céu. Mas vocês querem pão? É isso que vocês querem? Vocês querem pão? Pois bem, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se vocês comerem a carne do filho do homem e vocês beberem do seu sangue, aí vocês vão ter vida, a vida que vocês tanto esperam ter, é óbvio que com essas palavras Jesus não estava desafiando ninguém ao canibalismo, mas ele estava desafiando aquelas pessoas a fazerem dele o que o alimento era para eles, o que dava sustento à vida. A razão da vida deles, Jesus disse, cara, vocês precisam se aprofundar na intimidade comigo, até o ponto de que eu seja para vocês o que vocês esperam no pão. que eu seja o alimento, que eu seja o que sustenta sua existência, que eu seja o que você realmente precisa. Vem mais fundo para o relacionamento comigo, vamos deixar de ter um relacionamento baseado apenas no utilitarismo e transforme a minha vida de fato na base de quem você é. só que irmãos, quando Jesus começou a fazer isso, o pessoal começou a olhar um para o outro e dizer, esse discurso é muito pesado, esse negócio está muito sério. A Bíblia diz que o pessoal começou a abandoná-lo, começaram a sair. Mas não apenas a multidão saiu, a Bíblia diz que 70 discípulos também saíram. Sabe aqueles 70 que foram enviados para curar enfermos, expulsar demônios, sabe aqueles 70? eles também foram embora. Permaneceram só 12. E aí Jesus virou para os 12 e falou assim, por favor, fiquem comigo, não me abandonem. Foi isso que ele fez, irmãos? Virou para Pedro e falou assim, Pedro, a igreja está vazia, a arrecadação vai ficar comprometida. Não, irmão, Jesus virou para os 12 e falou, vocês querem ir também? Vocês querem ir também? Podem ir. E aí a Bíblia diz que Pedro virou para Jesus e ele falou assim, para onde? Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna e nós temos visto e conhecido que tu és o santo de Deus. Sabe, irmãos, o que eu estou compartilhando, o que eu estou conversando com vocês aqui essa noite é o que separa em qual grupo nós queremos estar. Se nós queremos estar apenas no grupo da multidão e estamos dispostos a ir com Jesus até que ele esteja disposto a nos dar o que nós precisamos ou se nós queremos estar no grupo dos discípulos e estarmos dispostos a irmos com ele porque tudo o que queremos é a vida dele. Irmão, o discípulo não é aquele que está interessado no que o mestre é capaz de fazer. O discípulo é aquele que está interessado no que o mestre é. O sonho do discípulo não é ter alguma coisa das mãos. O sonho do discípulo é poder ter o caráter do seu mestre. É por isso que ele segue tão de perto e é coberto, como diria essa palavra no hebraico, é coberto com a poeira dos pés dele. Por quê? Porque o seu anseio é ser como o seu mestre. Eu pergunto para você nessa noite, esse é o seu sonho? Esse é o seu desejo? Essa é a sua ambição? Quando você olha para Jesus você diz assim, cara, ele é tudo que eu quero. Quando você olha para Jesus você diz, cara, ele é tudo que eu preciso, ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso. a vida dele é tão inspiradora para mim que eu não quero outra vida, eu quero o quê? Eu quero ele. Ou será que nós, irmãos, estamos olhando para Jesus e dizendo, olha Jesus, é muito bom tudo o que o senhor fez, mas sabe de uma coisa? Se o senhor puder fazer aquilo ali para mim, vai ser melhor ainda. Transformando Jesus apenas em um meio de termos aquilo que nós desejamos. Como é que está o seu amor por Jesus? Como é que está o nosso amor por Jesus? Eu acho bonito como Paulo termina esse texto. Paulo diz assim, gente, eu estou dizendo isso para vocês, mas não é que eu acho que eu já tenho alcançado, não. Gente, isso aqui é constrangedor. Porque imagina, um cara como o Paulo olha para a vida dele e diz, eu não cheguei lá. Irmão, se o Paulo não chegou lá, imagina a gente. Se o Paulo olha para a vida dele, para a história dele e diz, eu não cheguei, irmão, nós temos um pouquinho para caminhar, sim ou não? Ele diz, olha, não que eu já tenha alcançado, eu não acho que eu cheguei lá, não. Ele diz, mas uma coisa eu faço, é esquecendo das coisas que ficam para trás, eu avanço para aquelas que estão adiante de mim. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, eu prossigo para alcançar aquilo que me alcançou. E a gente acha que Paulo está olhando para um lugar, mas irmãos, Paulo não foi alcançado por um lugar, ele foi alcançado por uma pessoa. Paulo não está correndo para alcançar um lugar, está correndo para alcançar alguém, o alvo da vida dele é Jesus. E o que não interessa está ficando para trás, porque o que importa é estar diante dele. Sabe, nessa noite eu estou aqui para desafiar a mim e a você a nós amarmos mais a Jesus. Porque é disso que nós precisamos. O que a gente precisa para a nossa vida ser transformada? O que eu preciso para ser uma pessoa melhor? O que eu preciso para que as coisas da minha volta mudem? O que eu preciso para que eu mude? Meu irmão, você só precisa de uma coisa, ame a Deus sobre todas as coisas. Ame o seu próximo como o Senhor te ensinou a amar. E a sua vida vai mudar, querido. Eu tenho por perda todas as coisas. porque o meu desejo é alcançar a Cristo Jesus. Sabe qual é o problema de... Vou falar isso e nós vamos encerrar. Se o Dani puder já vindo. Obrigado, Dani. Sabe qual é o problema de nós termos ídolos, irmãos, no nosso coração? Às vezes a gente pensa que o ídolo é uma imagem, né? Mas, biblicamente falando, o ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. sabe qual é o problema da gente ter ídolos no nosso coração e da gente dedicar a nossa vida aos ídolos? É que os ídolos não dão conta de preencher o vazio que a gente realmente carrega. E a gente fica ali se dedicando ao ídolo e pensando assim, cara, se eu tiver isso, a minha vida vai ser diferente. Aí o isso chega e você se sente mais vazio do que você já está. Por quê? Porque o ídolo não é nada, irmão. O ídolo é vazio. O ídolo é vazio. O ídolo não é nada em si mesmo. Às vezes a gente transforma a família num ídolo, porque, irmãos, prestem atenção, não são coisas ruins apenas que podem se tornar ídolos, não. Coisas boas podem se tornar ídolos. Às vezes a gente transforma o casamento num ídolo e espera que o esposo ou a esposa faça o que só Deus pode fazer. E aí fica colocando uma pressão exacerbada sobre o esposo ou sobre a esposa para que ele seja ou ela seja o que só Deus pode ser e fazer e a gente não entende porque parece que quanto mais eu exijo do outro, mais vazio eu me sinto. Sim, querido, porque o vazio que você leva dentro de você só Deus pode preencher. Transforma o trabalho num ídolo. Pensa naquela promoção, no aumento de salário o aumento de salário chega, a promoção chega e o vazio aumenta. E é como se Deus dissesse para cada um de nós, sabe o problema? É que você está colocando as coisas na sua vida no lugar que elas não deveriam estar. Porque se você deixar que eu seja o centro, eu vou colocar cada coisa no seu lugar. E quando cada coisa estiver no seu lugar, então você vai poder desfrutar da satisfação que cada uma dessas coisas pode dar de fato? A gente já parou para pensar nisso? Cara, por que que eu não consigo ser feliz? Por que que eu não consigo desfrutar a minha vida? Pastor, eu tenho e não sou feliz. Cara, talvez a resposta seja essa. É porque as coisas estão fora de ordem, não fora de você, mas dentro de você. mas se você colocar Deus no centro, Ele vai colocar cada coisa no seu lugar, então você vai poder desfrutar do prazer de cada coisa que Ele criou e cada uma delas pode te dar. A gente só precisa voltar a amar Ele, irmãos. A gente só precisa voltar a ser desesperado por Ele. Desesperado. Tão desesperado por Ele, como Jesus era desesperado pelo seu Pai. Gente, pensa numa pessoa desesperada por alguém, era Jesus. Jesus era tão desesperado, tão apaixonado, tão maluco pelo Pai dEle, que pelo Pai dEle Ele fazia qualquer coisa até dar a sua vida numa cruz. Que a gente seja tão desesperado por Jesus, tão desesperado que a gente esteja disposto a qualquer coisa por Ele, até mesmo dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe.